A desmaga fácil porque facilitamos o pagamento... ...entra a onda que voca de cabelo e de como senta na madralla... ...como rendimento a vida e a vida e o seu... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oeste é o nacional, o meu agrécio é a cidade, o ideal. Eu naveguei nesse ilusão, caí no mundo e no escala nação. O meu agrécio é a cidade, o meu agrécio é a cidade, o ideal. O meu agrécio é a cidade, o meu agrécio é a cidade, o ideal. O meu agrécio é a cidade, o meu agrécio é a cidade, o ideal. O meu agrécio é a cidade, o meu agrécio é a cidade, o ideal. O meu agrécio é a cidade, o ideal. O meu agrécio é a cidade, o meu agrécio é a cidade, o ideal. 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 Vem chegando! Vem chegando! A festa de juta de caboneiro! O meu adresse é a cidade o ideal E na AGG Desse ilusão Caindo no mundo Na nação Tantanha a feira nacional O meu adresse É a cidade o ideal Corra a cidade dos capetas Estão ouvindo a nossos povo cantar O meu adresse O meu adresse É a cidade a cidade Cantar O meu adresse é a cidade Cantar A nossa hora É a cidade É a cidade Cantar E aí É a cidade O meu adresse É a cidade É a cidade É a cidade É a cidade A cidade E aí É a cidade O meu templo de criança, de como é a cidade cantar Hoje o tempo na reunida, criança de minha escola cantar Repertar minha tijuca, como é a cidade cantar na rua atrás Hoje o meu escola é de samba, e hoje eu não venho a cantar Eu naveguei nesse ilusão, caí no mundo, hoje agora a nação Corpo é internacional, o meu adresse é a cidade, é o ideal Eu naveguei nesse ilusão, caí no mundo, a cidade é a nação Pra mim o P nacional, minha corpo é a cidade, é o ideal Eu naveguei agora a cantaria, o meu adresse é a cidade cantar A meu templo de borrônia, meu adresse é a cidade cantar A minha cidade ia agora a cantar, o meu adresse é a cidade cantar De tabula na avenida, o meu adresse é a agora a cantar O meu adresse é a cidade, é o ideal Hoje o povo na avenida, de pangonhas é a cidade cantar A minha corpo é internacional, e a cidade do outro é que vem cantar Eu naveguei na parte, pra andar até É a tijuca de pangonhas é a nossa terra Alô, meu adresse é a cidade, é o marapé É a tijuca, é a tijuca da cidade de pangonhas E meu bebê, o meu tempo de criança, a cidade de São Paulo é cantar. Meu mestre, o que eu ia estudar de cantar? Eu sou da de Tabula, o que eu ia estudar de mostrar? Que eu ia estudar de São Paulo, só da minha escola cantar. Eu naveguei, dois filhos do... Eu naveguei, dois filhos do... Caiu no mundo da cidade de Colón, com o nosso PNAC, o meu agresso é a cidade ideal. Eu naveguei, dois filhos do... Caiu no mundo da cidade de Colón, com o nosso PNAC, o meu agresso é a cidade ideal. Eu naveguei, dois filhos do... Caiu no mundo da nossa nação, com o nosso PNAC, o meu agresso é a cidade ideal. Aqui, eu apareguei, dois filhos do aqui. Porém, eu apareguei, dois filhos do... A gente vai pegar ainner transferência, o meu agresso é a cidade ideal. Luci, depois peguei, dois filhos do... Euなくブalho também queด roofs já nação, com o meu ag determination e rapid meteorologia alta. Portanto, vocês vão aparecer no Vamos lá.